Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós participamos frequentemente da Santa Missa pelo menos no sábado ou domingo o nosso dever de participar da Eucaristia no dia do Senhor domingo à tarde ou à noite ou sábado ou domingo sábado à tarde ou à noite ou domingo, qualquer horário nós participamos da Santa Missa algumas pessoas, e não são poucas também gostam de participar da Santa Missa diária há certos horários de Missa diários que impressionam, por exemplo vá à Basílica de Nazaré ao meio dia quanta gente vai participar dessa Missa? ou às 18 horas, na Basílica de Nazaré as pessoas que saem do seu trabalho vem para participar da Missa o que acontece também nas outras paróquias nós temos então as várias celebrações eucarísticas e a possibilidade de participação como várias pessoas têm me pedido eu faço uma sequência de programas conversando sobre a Missa e hoje nós queremos falar sobre os ritos iniciais da Missa a referência que trago é uma série de catequeses feitas pelo Papa Francisco a respeito da Missa a Missa é composta de duas partes liturgia da Palavra e liturgia eucarística tão estreitamente unidas entre si a ponto de formar um único ato de culto e depois nós temos como moldura da celebração da Palavra e da celebração eucarística nós temos os ritos iniciais o início da Missa até aquela primeira oração chamada oração do dia ou coleta e depois os ritos finais após a Sagrada Comunhão são como que essa moldura hoje nós queremos voltar o nosso olhar para os ritos introdutórios ou os ritos iniciais da Santa Missa não se pode separar uma parte da outra da Missa a compreensão da Missa deve ser vista como um grande conjunto de participação e sinais sagrados que nos levam a viver bem a Eucaristia e apreciar toda a sua beleza quando o povo está reunido a celebração é aberta com os ritos iniciais que incluem a entrada do celebrante e dos servidores a saudação à graça de nosso Senhor Jesus Cristo daí por diante ou outra saudação semelhante o ato penitencial quando nós reconhecemos que somos pecadores diante de Deus o hino do glória e a oração da coleta chama-se oração da coleta não porque ali se faz a coleta das ofertas é a coleta das intenções de oração de todos os povos essa coleta, esse recolhimento das intenções se eleva até o céu como prece a finalidade desses ritos introdutórios é fazer com que os fiéis reunidos formem uma comunidade uma assembleia celebrante e se disponham a ouvir com fé a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia não é um bom hábito você ficar olhando para o relógio ou quem sabe o celular e dizer estou a tempo chego depois do sermão e assim cumpro o preceito a missa começa com o sinal da cruz com esses ritos iniciais porque ali nós começamos a adorar a Deus como comunidade, como assembleia celebrante é por isso que é muito importante procurar não chegar atrasado ao contrário, antecipadamente a fim de preparar para este rito o próprio coração preparar-nos para a celebração da comunidade celebrante geralmente quando se realiza o cântico de entrada o sacerdote e os outros ministros chegam processionalmente ao presbitério eu já expliquei neste programa e repito agora de vez em quando você encontra algum comentário que diz assim vamos ficar de pé para receber o celebrante com o canto de entrada não é verdade o canto de entrada não é feito para receber o celebrante ou os ministros o canto de entrada é feito para constituir a assembleia celebrante e criar o clima necessário à celebração da Eucaristia quando o sacerdote e os ministros chegam ao altar fazem um gesto de respeito se tem o sacral e a genuflexão se não fazem a vênia e depois o sacerdote e diácono quando está presente um diácono beijam o altar em seguida pode ser feita uma insensação por quê? porque o altar é Cristo é a figura de Cristo quando olhamos para o altar olhamos precisamente para onde está o Cristo o altar é Cristo esses gestos que às vezes passam desapercebidos são significativos pois expressam desde o início que a missa é um encontro de amor com Cristo aquele que oferecendo o seu corpo na cruz se tornou altar vítima e sacerdote com efeito sendo o sinal de Cristo o altar é o centro da ação de graças que se realiza com a Eucaristia em toda a comunidade em volta do altar que é Cristo não para olhar no rosto simplesmente um do outro mas para fitar a Cristo porque Cristo está no centro da comunidade e não longe dela feitos esses gestos de veneração o beijo da cruz a inclinação a genuflexão a insensação há o sinal da cruz o sacerdote que preside faz o sinal da cruz e de algum modo todos fazem o mesmo sinal em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo estamos conscientes de que o ato celebrativo se realiza em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo muitas vezes as crianças não aprenderam a fazer o sinal da cruz outros pais e mães ensinam com muito carinho os próprios pais às vezes a criançada faz um desenho com a mão mas não é o sinal da cruz por favor pai, mãe avô e avó professor, professora catequista ensine as crianças desde pequeninos a fazer o sinal da cruz e vocês podem explicar que significa ter a cruz de Jesus como proteção a missa então começa com o sinal da cruz a oração inteira se move no espaço da Santíssima Trindade em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que é o espaço da comunhão infinita tem como origem e fim o amor de Deus uno e trino manifestado e doado a nós na cruz de Cristo com efeito o mistério pascal de Cristo é dom da Santíssima Trindade e a Eucaristia brota sempre do seu coração trespassado portanto fazendo o sinal da cruz não só recordamos o nosso batismo mas afirmamos que a prece litúrgica é o encontro com Deus em Jesus Cristo que por nós se encarnou morreu na cruz e ressuscitou glorioso feito o sinal da cruz o sacerdote faz a saudação litúrgica a graça nosso Senhor Jesus Cristo daí por diante estamos em diálogo a missa começa na Trindade é Deus que toma iniciativa o início da missa temos que pensar no significado de todos os gestos e palavras entramos numa sinfonia na qual ressoam vários tons de vozes e momentos de silêncio de oração de canto para criar isso aqui serve o rito inicial da missa para criar o acordo entre todos os participantes ou seja de nos reconhecermos animados por um único espírito e numa mesma finalidade de vida com efeito a saudação sacerdotal e a resposta do povo manifesta o mistério da igreja congregada exprime-se assim a fé comum e o desejo recíproco de estar com o Senhor e viver a unidade com a humanidade inteira querido irmão querida irmã esta é uma sinfonia orante que vai se criando e se apresenta imediatamente um momento muito comovedor pois quem preside convida todos a reconhecer os próprios pecados todos somos pecadores não sei se existe alguém que possa dizer que não é pecador essa frase aqui eu tiro do próprio Papa se alguém não é pecador levante a mão por favor dizia o Papa na praça fazendo essa catequese mas não há mãos levantadas está bem vocês têm uma boa fé dizia o Papa todos somos pecadores é por isso que no início da missa pedimos perdão é o ato penitencial não se trata apenas de pensar nos pecados cometidos mas é muito mais é o convite a confessar nos pecadores diante de Deus e da comunidade perante os irmãos com humildade e sinceridade como o publicano no templo se verdadeiramente a Eucaristia torna presente o mistério pascal ou seja a passagem de Cristo da morte para a vida então a primeira coisa que devemos fazer é reconhecer quais são as nossas situações de morte para poder ressuscitar com ele para uma nova vida isso nos leva a compreender como é importante o ato penitencial e assim nós vamos pouco a pouco aprendendo mais e mais a respeito da missa viram como a nossa conversa tratou apenas do início da celebração temos muita coisa a aprender e a viver a respeito da Eucaristia permaneça conosco daqui a pouco nós estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã na próxima sexta-feira 22 de fevereiro teremos uma grande festa da nossa Arquidiocese de Belém é que no dia 4 de março de 1719 foi criada a Arquidiocese de Belém do Grão-Pará hoje chamada Arquidiocese de Belém e essa Diocese foi criada há 300 anos e o dia certo 4 de março por ser um dia de carnaval não é possível para nós estarmos juntos para fazer a grande celebração quisemos antecipá-la porque o dia 22 de fevereiro é o dia da Cátedra de São Pedro o dia de nós também manifestarmos a nossa fidelidade à missão do Bispo de Roma que preside a caridade que é o nosso Papa Francisco portanto nós celebraremos a Santa Missa presidida pelo anúncio apostólico lá no Mangueirinho as paróquias já estão se organizando e vocês entrem em contato com a secretaria da sua paróquia porque cada paróquia deve organizar um ou mais ônibus para levar as pessoas e é claro muita gente vai no seu carro próprio ou nos meios coletivos de transporte o que não pode faltar é a sua presença 19 horas no próximo dia 22 sexta-feira no Mangueirinho o ginásio Mangueirinho é magnífico a partir das 16 horas os portões estarão abertos e todos já poderão se acomodar direitinho com o tempo a fim de que às 19 horas comecemos a celebração segundo ponto que eu quero colocar hoje com vocês às vezes as pessoas conversam demais e conversam de uma forma inadequada também autoridades às vezes abrem a boca para falar aquilo que não compete a elas nas últimas semanas houve declarações de pessoas do governo federal querendo intervir numa coisa interna da vida da igreja até manifestando pelo menos um desconhecimento uma autoridade dizia que ia recorrer ao governo italiano para controlar o que os bispos iam falar no sínodo talvez essa autoridade precise conhecer um pouquinho a organização do mundo o estado italiano e o estado da cidade do Vaticano são duas coisas absolutamente diferentes o governo italiano não tem nenhuma autoridade sobre o estado do Vaticano nenhuma autoridade e depois a igreja católica é uma entidade de direito internacional reconhecida universalmente e ela tem direito de fazer as suas reuniões e o sínodo é convocado pelo Papa para a participação dos bispos não é uma reunião com representação diplomática não é uma reunião com representantes de governo portanto qualquer afirmação de quem quer que seja que o governo de qualquer país venha a intervir nas conversas do sínodo dos bispos é improcedente inadequada fora de contexto desrespeitosa e pretenciosa nós não podemos nos calar diante disso de pessoas que querem intervir naquilo que não lhes compete porque se trata de questões internas da vida da igreja a igreja católica não quer criar uma outra nação na Amazônia de jeito nenhum mas nós vamos sim levar a sério tudo aquilo que diz respeito a vida das pessoas o respeito da natureza aqui na Amazônia é obrigação nossa de pastores as autoridades tem as responsabilidades de governo e nós vamos apelar a elas para que cumpram essas responsabilidades no entanto sínodo é para a igreja e feita internamente esta reunião da parte da igreja não temos nada a ver com as autoridades civis com relação ao sínodo enquanto cidadãos nós temos sim que lutar por aquilo que é a dignidade das pessoas temos o dever de fazer isso e a responsabilidade de fazer todo esforço para que a vida e a natureza sejam respeitados perguntas que nos mandaram primeira pergunta Domitila Pamplona estou ouvindo muitas notícias sobre a ordenação de mulheres e casamentos de sacerdotes o Papa Francisco fará isso mesmo veja só Domitila como as vezes as notícias correm de forma inadequada existe um documento muito claro de João Paulo II dizendo que a ordenação sacerdotal ela é uma ordenação para cristãos fiéis do sexo masculino então nós não podemos ter essas mudanças porque é assim que foi determinado e esclarecido por São João Paulo II e a doutrina da igreja e o Papa Francisco não tem nenhuma intenção de mudar isso ordenar homens casados sacerdotes o Papa já observou que é uma disciplina da igreja e essa disciplina pode mudar porque historicamente já houve e ainda acontece existe na igreja católica a ordenação de homens casados não há um impedimento mas há uma disciplina e há poucos dias o Papa respondeu numa entrevista que ele não tem nenhuma intenção de mudar essa disciplina então são notícias improcedentes que correm por aí Marilene Veiga de Belém porque as paróquias realizarão carnavais isso não é uma contradição é a pena que o carnaval podia ser uma festa muito alegre originalmente era a despedida do tempo de comer carne carne carnevale quer dizer despedida da carne no entanto isso aqui virou uma festa totalmente paganizada desrespeitosa cheia de pecados quando eu vejo uma paróquia que quer fazer uma coisa decente alegre para as crianças os jovens os adultos terem uma oportunidade de distração de participar de uma brincadeira eu fico feliz porque estão oferecendo alternativas que não são pecaminosas e depois há muitos grupos que fazem chamado carnaval com Cristo durante os dias de carnaval eu viajo no próximo sábado a Roma para participar de uma reunião com o Papa e volto no dia 2 daí para frente os 3 dias de carnaval 3, 4 e 5 eu tenho cada dia 3 celebrações diferentes dos chamados carnavais com Cristo são retiros de carnaval e muitas vezes esses encontros tem também um momento de brincadeira de diversão de dança respeitosa e digna então eu vejo que não é uma contradição é uma alternativa oferecendo coisas que sejam dignas e respeitosas Eugênia Lopes de Belém Dom Alberto os padres podem realizar casamento fora da igreja os nossos sacerdotes da igreja católica sabem que não podem fazer isto infelizmente existem pessoas que usam o nome de sacerdote usam o nome de padre e andam fazendo uns casamentos aí que não tem valor algum porque se um sacerdote da igreja católica fizeram um casamento numa casa de recepção num sítio numa chácara num clube sem a licença expressa do arcibispo este casamento não tem valor se alguém participou de casamento dessa forma em algum lugar porque os três bispos não demos licença e não damos licença para fazer casamento fora da igreja se alguém foi participar de alguma festa de casamento dessa forma pode até dizer para o noivo e a noiva olha seu casamento está nulo porque não teve licença do bispo em circunstâncias especialíssimas às vezes eu dou licença para um padre assistir um casamento como já fiz recentemente o senhor queria se casar estava para morrer e ali no leito do hospital o sacerdote fez o casamento daquele senhor com a esposa com quem ele vivia há tanto tempo e foi a própria enfermidade uma ocasião de conversão e alguns minutos depois ele faleceu estão vendo como é que é diferente isso aqui eu posso dar uma licença mas aparece uma pessoa que diz assim eu queria que o casamento fosse numa chácara ou num clube sabe por que seu bispo porque a avó da noiva é muito velhinha e não pode ir à igreja eu falo assim é mesmo e pode ir ao clube qual é o peso diferente em sair de casa para ir à igreja ou ir para o clube para o clube é muito mais bagunçado na igreja é um ambiente digno respeitoso então não há motivo suficiente para dar essas licenças e não damos mesmo porque a norma da igreja diz que o casamento tem que se realizar no espaço sagrado Maria de Nazaré Pereira de Belém o livro do retiro popular sairá este ano infelizmente não Maria de Nazaré o período de redação do livro correspondeu ao período de enfermidade que eu tive no final do ano e por recomendação médica eu tive que reduzir as atividades mas se Deus quiser para o próximo ano nós teremos outra vez o retiro popular Neide Bastos o senhor pode me explicar porque Maria não foi sepultada ela subiu em corpo e alma ao céu bom eu não sei quem que contou que Nossa Senhora não foi sepultada Jesus foi sepultado Maria também foi sepultada a fé da igreja desde o princípio desde os primeiros séculos afirmou que Nossa Senhora por ter sido concebida sem pecado por ter sido a mãe de Deus então ela foi na assunção assumida levada ao céu em corpo e alma essa é a fé que a igreja professa quem já foi a Jerusalém visitou lá numa capela embaixo de um mosteiro beneditino tem a capela da dormição de Nossa Senhora por isso que se chama a sepultura de Nossa Senhora se chama dormição por devoção a ela os orientais os ortodoxos consideram um outro lugar como que teria sido esse lugar da sepultura de Nossa Senhora mas é claro que como Jesus foi sepultado agora ela foi sim elevada em corpo e alma ao céu do modo que Deus sabe mas a profissão de fé da igreja desde os primeiros séculos vai nessa direção de que ela na assunção e coroação no céu subiu em corpo e alma irmãos e irmãs desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém um Legenda Adriana Zanotto